Aí está Ted Boy Marino que vem disputar a luta semifinal. Classificação para a grande final do campeonato nacional de catch. Ted Boy Marino contra El Rino. Já está no ringue Ted Boy Marino. El Rino também já se apresentou. Expectativa é grande em torno da luta semifinal. Autorizado o combate. Vejamos quem toma a iniciativa. El Rino aplica o Dubli Nelson em Ted Boy Marino. Centro do ringue, saiu Marino, girou, caiu outra vez no Dubli Nelson. Vilegiado. Derruba Ted Boy Marino que cai nas cordas. Derruba-o novamente. Vai às cordas El Rino, Marino espera com os dois pés, aí está a queda. Levanta-se Marino, o táxi. Saiu El Rino. Vai se levantando, novo táxi de Ted Boy Marino para fora do ringue El Rino. Tá caído fora do ringue o lutador El Rino. Voltando. Passa pelas cordas. Tranquilo Marino. Trabalha embaixo El Rino, golpes traumáticos. Uma boa abraçada de El Rino. Agora à direita. Cai nas cordas Ted Boy Marino, é empurrado novamente. O joelhado a violenta de El Rino. É muito mais pesado do que Ted Boy Marino. Uma diferença de aproximadamente 20 quilos. O castigo a joelhada. Tá levando a melhor El Rino. Mais pesado, mais forte. Ted Boy Marino vai medir forças. Não me parece bom esse expediente. El Rino envolve Marino, passa para as suas costas. Bate com ele de encontro ao peito. Aí está o castigo do lutador El Rino em Ted Boy Marino. O vencedor desse combate estará classificado para a grande final. Ainda Marino tentando se sapar do aperto que lhe dá o lutador El Rino. Agora o pontapé duplo. O taca, tesoura voadora. Lá vai El Rino. Subiu novamente o Marino. Nova tesoura. O lutador El Rino pelos cabelos. É a terceira tesoura consecutiva. Somente a base de agilidade. Somente a base de inteligência. Ted Boy Marino poderá levar a melhor no combate. Quatro, cinco, seis tesouras consecutivas. Agora o taque. Bateu nas cordas El Rino e ficou por lá. Envoltando está um pouco cansado também o lutador El Rino. A gavata de lado. Solta direito em cruzado. O público incentiva Ted Boy Marino. El Rino levanta Marino pelos cabelos. Aplica-lhe a agilhada. Caiu Marino. Vai se levantando. Vem os lizes separados. Bateu o gom. Terminado o primeiro assalto. Neste primeiro assalto, uma pequena vantagem para o lutador El Rino. Mercê principalmente de sua maior envergadura física. Sua complexão física é muito melhor.